Bem-vindos a mais uma demonstração. Desta vez nós vamos usar a tela multitock com fotografias. Nós poderemos interagir com as fotos tocando com o dedo na tela. Vamos ver. Bom, você pode observar as fotos estão espalhadas pela tela e com o dedo nós podemos movimentar as fotos. Podemos posicioná-las em qualquer posição. Podemos também usar dois dedos e ampliar e girar a foto. Desta forma nós podemos usar a tecnologia mais avançada que é a tela multitock para interagir com as fotografias. Música Música Aí está. Obrigado e até a próxima. Música 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 Música